Oi gente, muito bem, o vídeo de hoje é um compilado das melhores coisas do meu 2020. Pois é, foi um ano bem atípico, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. Pra mim foi assim, o ano mais intenso de todos, porque teve todas as loucuras e ainda teve assim, coisas que aconteceram na minha vida pessoal. Por exemplo, o nosso casamento, que foi uma loucura, a gente teve que adiar tudo e até hoje a gente não sabe ao certo se vai rolar a festa ou não. Mas enfim, vamos por partes, eu fiz aqui a minha listinha das melhores coisas do meu 2020 e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar com esse ser humaninho, o Caetano, o Caê. Ele foi uma das melhores coisas do nosso 2020, ele é muito doidinho. Ele é o Caetano, a gente foi buscar ele lá em Campinas e a ONG que resgatou ele chama Anjos de Rua. Então se você não conhece, dá uma olhada lá, porque assim, todos os dias tem algum gatinho, algum cachorro que você pode adotar. Bom, próxima coisa da lista é a parte de leituras. O que eu gostei de ler? Bom gente, de leitura então, pra começar, esse ano foi um ano que assim, eu não li muito, apesar de ter muitos livros assim do lado da minha cama, empilhados para ler. Eu sou aquela pessoa que não consegue ler uma coisa só por vez. O que eu acho que é um hábito que eu vou mudar em 2021, vou tentar pegar um livro, começar, terminar antes de começar outro. Bom, então assim, de leituras que eu li, gostei, e que de fato eu quero mostrar aqui pra vocês, são dois. O primeiro é o Invisível, eu até postei lá no meu Instagram, ele é muito, muito bom. Olha só, o título desse livro, Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. Então assim, só aí você já consegue imaginar sobre o que vai se tratar, mas ele é muito profundo, sensacional, ele é escrito pela Sarah Haggart. Antes desse livro eu nunca tinha escutado falar dela, mas foi um livro que quando foi lançado, ele apareceu pra mim nos patrocinados, sabe? Do Instagram, há muito tempo, sei lá, quantos anos atrás. E ele ficou na minha cabeça, até que um dia eu achei na livraria, comprei e... Gente, pode ler. É muito bom, muito bom. Se possível, compre pra alguém e dá de presente também. Agora, esse aqui, vocês que me seguem no Instagram já estão cansadas de ver, que é da Elisabeth Ver, o Forte. Esse aqui é um livro devocional, então assim, eu busco ler apenas um capítulo por dia, que realmente é um livro devocional. Lá no meu Instagram eu coloquei mais fotos e detalhes de como ele é por dentro. Então assim, pra você que tá até com dificuldade em ler a Bíblia e assim, se organizar no seu devocional, pra 2021 eu recomendo muito você começar lendo esse livro, porque ele, ao mesmo tempo que ele é super curtinho, né, os textos diários, ele é muito profundo. E assim, tudo que você lê fica na sua mente e aí você começa a processar ao longo do dia. É ótimo. E aí, o próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu comprei recentemente, mas assim, já posso falar que é o meu xodó, que é a Bíblia de Estudo da King James. Gente, assim, eu tinha uma outra Bíblia de Estudo, que é a Bíblia de Estudo da Mulher, mas esse aqui é muito bom. Assim, a explicação, é tudo por dentro, é sensacional, você consegue entender, é muito completo. Assim, é ótimo. Se você tá procurando uma Bíblia de Estudo, essa é a versão que você tem que ter. É uma Bíblia bem grande e pesada, então assim, quando eu vou à igreja eu não levo ela, eu levo outra. Mas essa daqui é pra você realmente ter o seu momento, seu devocional em casa com Deus. E é perfeito. E olha quem está aqui! A Cameca But First Jesus, da Muratachi Star. Essa é a minha favorita. Filme e série, gente. Eu amo esse tópico. Eu gosto muito. Então vamos lá. Série. Eu assisti até que bastante série esse ano, não tanto quanto os outros, porque agora eu assisto com o Matheus, então tem que ter uma área, assim, de lentidão, né? Óbvio, tem algumas séries que eu tô vendo sozinha, mas a gente assistiu boa parte da série juntos. E quando você assiste com alguém, o ritmo é diferente. Antes eu assisti, ó, um episódio atrás do outro, e o Matheus não. Então, assim, apesar de eu ter assistido muita coisa, eu assisti bem menos que nos anos anteriores. Mas tem uma série em específico que a gente começou, e não faz tanto tempo, assim, não foi algo que começou desde o começo do ano. Foi mais nesse segundo semestre, mas que tem sido tão bom pra gente, que é o This Is Us. Eu sei que provavelmente você já sabe qual série é. Se você ainda não tá assistindo, assista. A gente assiste pelo Amazon Prime, que é meio ruim, né? Porque a gente já tá acostumado com Netflix. Netflix geralmente vocês têm. Amazon Prime, não sei se você tem, mas se você tem ou não tem, vale a pena pagar só pra assistir, porque é muito bom, assim. Acho que eu choro todo episódio, o que também é um lado ruim, porque é bom, porque expõe algumas feridas que eu tenho que tratar com Deus, sabe? Mas tem sido uma série muito boa. Muito boa mesmo. E eu acho que é uma das... Acho que foi a única série... Não, já devo estar assistindo outras, vai. Mas é uma das únicas séries que mostra o valor da família, e enfim, né? Essa série valoriza a família. Então a gente pega outras séries, filmes, a gente só vê, tipo, famílias desfuncionais, adolescentes sebeldes. Não que no This Is Us eles não fiquem, mas valoriza a família. Isso é muito bonito de se ver. Bom, se você me conhece há mais tempo, você sabe que eu gosto muito de coisas criminais e mistérios, enfim, coisas policiais também. E tem um documentário na Netflix, é documentário... É uma série, vai, porque tem vários episódios, você consegue assistir, acho que tem duas temporadas, chama Unsolved Mysteries. É muito bom. Cada episódio vai contar de um caso, um caso misterioso, que, assim, até hoje, não deu em nada. A polícia não consegue resolver, não tem pistas o suficiente, e, meu Deus, tem uns casos, assim, gente, muito, muito, muito bons. Se você gosta disso, assista, assista. Agora, se você tem medo dessas coisas, não assista, porque eu que gosto, tem alguns episódios que eu fiquei, assim, meio que com medo. Medinho. Outra série que eu tenho pra indicar, aeroportos, assisti muito, assisti tudo pelo YouTube. Alguma, uma vez ou outra, lá na casa da minha avó, eu consegui ver pela TV, mas é que aqui, a gente não tem TV, gente, não tem canal. Então tem que ver todas as coisas online, enfim, então, a gente viu pelo YouTube. Aeroporto, sensacional, gente, Polícia Federal. Próxima série que eu tenho que indicar, foi a série que eu iniciei, assim, no mundo dos doramas, e eu acho que eu comecei pelo melhor. Então, assim, agora, toda vez que eu pego um dorama pra assistir, a minha cabeça automaticamente já começa a comparar o que é ruim, mas é muito bom essa série, foi a melhor série que eu já vi, assim, maravilhoso. Chama Itaon Class. Assim, gente, assista essa série. Ah, mas eu não gosto de dorama, assiste. Ah, mas eu amo dorama, então assiste, você vai gostar. O momento que eu amei viver foi, claro, o nosso casamento. Não foi da forma como a gente imaginou. Eu nunca imaginei que ia ser assim. Mas foi muito bom, foi cheio da presença de Deus. Eu amei, foi, assim, foi pequeno, foi bem íntimo, mas, assim, o importante é que a gente casou e que deu tudo certo. E a festa, como eu falei no começo do vídeo, a gente não sabe como vai ficar, né? Mas vamos com um passo de cada vez. Então a gente casou dia 16 de maio de 2020. Eu não usei vestido de noiva, eu usei um vestido que eu tinha comprado até pra ir num outro casamento. É um vestido clarinho, ele não é branco. E aí eu coloquei um kimono por cima. E o Matheus também usou uma roupa mais social, mas também, assim, não foi o terno que a gente comprou pro casamento. Então, foi tudo no improviso. Eu fiz o meu cabelo, minha maquiagem. Não tinha ninguém pra fotografar. Quem fotografou foi a minha mãe, minha prima. Então, assim, foi bem caseirão, mas foi, assim, muito especial. Bom, agora a gente já vai falar de produtos de beleza. Gente, esse ano foi o ano que eu mais cuidei da minha pele. Então, assim, eu já tô vendo muito resultado, assim. Muito legal. Então, cuide da pele. Se você não sabe quais são os passos, pesquisa aí no YouTube. Tem tanto canal ensinando como você pode fazer sua rotina de skincare. Então, prioriza sua pele em 2021 também. Uma coisa que eu tenho pra indicar é essa base aqui da Natura. Eu fiz uma resenha aqui no canal, mas foi a primeira vez que eu usei, né? Então, essa base eu tava lá contando pra vocês a sensação. Mas... Então, assim, é muito bom esse vídeo, mas próximas vezes eu vou esperar um pouco mais pra fazer uma resenha e não, tipo, testando pela primeira vez. Porque naquele vídeo eu ainda não tinha percebido o quão boa essa base era. Ela é muito, muito boa. Eu não indico pra quem tem pele oleosa, tá? Pra quem tem pele mista e pele seca, ela é muito boa porque, assim, ela é bem hidratante. Então, assim, pode ser que você não goste pelo glow que ela dá. Não é a base que eu tô usando hoje, mas, enfim, ela é muito boa e ela é bem levinha. Mas ela... Eu não indico pra quem tem pele oleosa, tá? Acho que justamente por ela não ser mate e sim hidratante. Agora, se você gosta desse aspecto, é ótimo. E ela é uma base serum. Então, assim, tem muitas propriedades. O vídeo que eu fiz eu conto bastante pra vocês cada propriedade que tem. Então, é bom. Se você estiver interessado em uma base procurando, veja essa. um outro produto que eu quero indicar pra vocês é o corretivo da, quem disse, Berenice. Super, super baratinho e muito bom. O meu já tá quase acabando. Qualquer coisa, a minha cor, gente, é a cor 2. E o último produtinho que eu quero indicar é esse hidratante facial da Orna. Eu recebi da Orna, olha só que chique. Até postei lá no Instagram quando a gente recebeu. Eu recebi tanto o hidratante quanto o gelzinho de limpeza. Que também é ótimo, gente. Mas eu quero ressaltar só esse hidratante porque, nossa, foi muito bom. E como eu falei pra vocês antes, eu não cuidava tão bem da minha pele. E a hidratação é o que mais fez a diferença quando eu comecei a cuidar. E aí eu comecei a cuidar mais da minha pele quando eu recebi os produtinhos da Orna. e esse hidratante ele fez muita diferença na minha pele. Eu já usei muito e, assim, ele ainda tá, parece que tá na metade. E, assim, eu recebi, se eu não me engano, em julho. Eu recebi em julho e até hoje tá, assim, eu usando todos os dias, viu, gente? Duas vezes no dia e ele tá firme e forte aqui. Bom, estamos chegando no final, gente. Produtos que eu adorei criar. Então, como vocês sabem, se você ainda não sabe, agora eu sou uma empreendedora, gente. Nós criamos a Muratachi Store e somos uma papelaria que vendemos também em canecas personalizadas. Assim, você vai encontrar um pouquinho de tudo, mas o nosso foco é papelaria. E, com muita alegria, assim, em novembro, no nosso período de Orange Week, a gente lançou os planners. Tem vídeo aqui no canal mostrando mais detalhes dos nossos planners. Os planners que a gente criou são dois. A gente criou o planner semanal, então tem o planner semanal e criamos também o planner diário, gente. Todos eles são em formato bloquinho e, como eu expliquei no vídeo anterior, a gente criou nesse formato justamente porque queríamos que as pessoas estivessem em 2021 mais organizado, mas sem gastar muita grana. Gente, assim, foi um baita processo pra criar. O planner semanal deu muito trabalho pra eu criar, assim, muito mesmo. Fiquei meses até chegar nesse modelo final. E o planner diário foi, assim, muito especial criar ele. Ele é todo, assim, feito realmente por mim. Então tem isso aqui, ó, foi eu que desenhei, aqui essa letra é minha, os copinhos. Tá muito show. Eu não vou conseguir mostrar muitos detalhes, mas depois vocês vão lá no site ou até mesmo do Instagram ou da Tachistore e aí vocês conseguem ver mais fotos. Então, realmente, os produtos que eu mais amei criar esse ano foram os planners e também essa caneca aqui, a First Jesus, ela é a caneca pronta, entrega, então você não é personalizado, você compra ela já sim. E eu gosto muito, o que eu gosto muito dessa caneca é o modelo de vidro, que eu acho, assim, super diferente, né, a gente tá acostumado mais pelas outras canecas, mas essa aqui de vidro faz meu coração bater assim, ó, tudo mais forte. E a caneca Buffer's Jesus foi a caneca mais vendida de 2020. Da Moratachi Store, claro, não do mundo, nem do Brasil. E, gente, finalmente, pra gente terminar aqui os melhores momentos de 2020, do meu 2020, eu não vou conseguir contar, gente, senão vai ficar muito grande o vídeo, mas eu saí do CLT, eu quero muito trazer esse vídeo, então, assim, ano que vem vamos, vou tentar gravar, mas eu saí do CLT, não trabalho mais com carteira assinada, e agora, eu, por enquanto, sou uma microempreendedora, então tenho lá meu CNPJ, então, hoje eu me dedico totalmente à Moratachi Store. Então, eu creio eu que 2021, assim, vai ser um ano muito louco, porque vai ser tudo muito novo, eu saí do CLT em novembro, então, tem dois meses só que eu tô nessa, nem dois meses, né, fez um mês que eu tô nessa caminhada, vai fazer dois meses, então, assim, vai mudar muita coisa, assim, minha rotina, né, tudo bem que eu já tava em home office, mas agora vai ser muito mais intenso e diferente, então, 2021 vai ser totalmente diferente. Então, tô muito animada, espero que em 2021 eu consiga, então separar pelo menos uma vez na semana pra trazer vídeo pra vocês. E aí, uma outra conquista que eu quero compartilhar, já falei em um outro vídeo, mas só reforçando, né, a gente comprou um apartamento e a gente comprou na planta, então, estamos esperando, ele tá subindo lá aos poucos, então, eu tô muito feliz e eu quero muito que ele fique pronto logo, não vai ser ano que vem ainda, vai ser só 2022, mas eu não vejo a hora de poder mostrar pra vocês, a gente comprando as coisas, a gente fazendo um tour, é super pequeno, mas assim, cara, é nosso, sabe? E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada a todos vocês que acompanham o canal, que acompanham todas as minhas loucuras aí nas redes sociais, então, muito obrigada, se a gente não se vê de novo, eu não sei se esse vai ser o último vídeo do canal do ano, mas, feliz Natal e que seu 2021 seja muito mais profundo em Deus, que você realmente busque as coisas eternas, beleza? E é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau! 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 Tchau!